Hoje a gente pode dizer que é formiga com orgulho, não é, Ana? É isso aí! Tudo bom, lindesa? Eu tô bem, e você? Tudo jóia também! Então tá bom! Ana Formiga tá aqui com a gente, ajudando a gente a ser ainda mais formiga com as delícias que ela faz. Muito bom, né? Real docinha, essa hora da tarde? Nossa, essa receita! Então, gente, presta atenção, olha a coisa mais linda! Com um cafezinho no final do dia, vida! É perfeito! É um carudinho de pão recheado! Quer dizer que é uma massa fofinha, Isso mesmo, ela é bem macia, E com esse creme dentro? Isso mesmo, e uma curiosidade, ela é conhecida em algumas padarias do país como nariz entupido ou maria entupida? Nariz entupido, gente! Como assim? Que legal! Gostei muito dessa ideia! Gostoso demais! Bonito! E aí você colocou um creme de avelã por cima? Isso! Um moranguinho pra dar aquele contraste? Ai, que delícia! Isso vai ficar muito bom? Vai! Com certeza vai! Vamos anotar os ingredientes, então? Bora lá! Obrigada, Sophie! Vamos lá! O que você vai precisar, então? Eu vou passar os dois passos aqui, massa e recheio, tá bom? O que você vai precisar pra massa? 500 gramas de farinha de trigo, 500 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de açúcar refinado, 50 gramas de margarina sem sal, um ovo, 10 gramas de fermento biológico seco, uma pitadinha de sal e o quanto basta de água. Isso pra massa, tá? Isso pra massa, tá? E aí pro recheio, são 395 gramas de leite condensado, 250 gramas de leite integral, 200 gramas de creme de leite UHT, 50 gramas de amido de milho e baunilha a gosto. É aquele recheio que a gente adora, um clássico, né? Isso mesmo! Ô delícia, então tá bom. Já vai pegando o caderninho de receita, ou então se você já tem os ingredientes aí, já separa que você vai fazer ao mesmo tempo que a formiguinha aqui. Fazer junto aqui. Pronto. Dá um recadinho com a pãe e já volta, tá? Combinado, Rê. Muito bom. Até porque combina muito com esse pãozinho delícia aqui, viu? Isso mesmo. Muito bom. Já passamos os ingredientes, então vamos direto pro modo de fazer. Você começa pelo recheio ou pela massa? A gente vai começar pela massa, Rê. Ah, pela massa, tá bom. Isso. E é importante, né, falar pro pessoal de casa que dá pra fazer todo o processo na mão. É que a gente utiliza a batedeira pra ficar mais fácil, né? Ainda mais melhorada aí que vai fazer em casa, que é uma grande quantidade na produção. Então a batedeira ajuda bastante. Ah, legal. Pode ser tanto com o batedor raquete ou com o gancho. O gancho é um pouquinho mais rápido, mas com a raquete dá pra fazer. E todo esse processo que a gente vai fazer na batedeira, dá pra fazer de forma manual também. Então tá bom. Você que escolhe o que for mais fácil pra você. Isso mesmo. Deixa eu levantar ela aqui. Ó, então, Rê, é bem importante a gente falar que tem muita gente que fala, ah, eu não acerto fazer pão, a minha massa fica pesada, ela não evolui. Porque tem umas dicas aqui, um passo a passo, uma sequência na massa de pão que é muito importante, que panificação é química, né? Então é bem importante a gente levar essa consideração e seguir esse passo a passo. Então a sequência aqui, eu coloco primeiro os ingredientes secos da massa. Então eu coloquei aqui a farinha de trigo. É importante também falar da qualidade da farinha de trigo. Quanto maior teor proteico essa farinha de trigo tem, melhor ela é pra pão. Como que a gente vê isso? No rótulo, eu vejo lá proteína, daí tá lá 100 gramas. Acima de 11%, 12%, ela é considerada ótima pra pão. Menos que isso, pra pão não é legal. Aí pode estar usando pra bolo, tudo mais. Mas pra pão, ela precisa ter bastante proteína. Olha que informação importante. É uma farinha bem branquinha e ela vai desenvolver melhor. Nunca tinha ouvido falar disso. Isso. Informação importantíssima. Isso é muito importante, que vai dar um pão muito bom. Coloca um asterisco aí no livro de receita, que essa informação realmente vai fazer a diferença. Isso aí. Então você tá pondo o açúcar agora. Isso, o açúcar. E agora aqui eu tô utilizando o fermento. Esse fermento é o biológico, o seco. E também, pra quem não sabe, tem dois tipos. Tem o pra massas de pães e pizzas em geral. E esse que eu tô usando é pra massa doce. Ele é ótimo, porque ele é um fermento mais forte. Então ele vai desenvolver mais rápido, porque o açúcar, ele impede do fermento agir, né? Então esse, que é próprio pra massa doce, ele dá um up na massa mais rápido também. Encontra nos mercados, vai estar lá específico pra massa doce. Tá bom. Então eu coloquei ele ali. Pode ser o fresco também? Pode. Se for o fresco, vai ter que triplicar essa quantidade que a gente deixou aqui. Tá. Tá bom? Porque ele é um pouquinho mais fraco, então precisa de uma quantidade maior. Tá bom. Ok? Aí, né, o pessoal pergunta, mas e o sal? O sal também não é seco? Ele é seco, mas ele mata o meu fermento. Então eu nunca bato o sal com o fermento, eu sempre deixo ele por último. Ok? Então aqui, aproximadamente, vai 120 ml de água. A gente coloca água até dar ponto, porque vai depender da farinha. Tem farinha que puxa mais água, tem farinha que não. Então a gente vai colocando a água aos poucos. Tá. Então eu vou começar misturando aqui. Tá misturadinha só nos secos, então? Isso. E a manteiga e o ovo vai pra depois? Daqui a pouquinho. Tá. Aqui o processo da água, né, é pra ela estar hidratando o glúten. Antes da gente colocar a gordura. Porque se eu coloco a gordura tudo aqui junto, a gordura encapsula o glúten e ele acaba não absorvendo a água. Que bacana. Tem gente que realmente conhece na região onde mora essa receita como nariz entupido. É verdade. É o caso da Bia, do Rafael. Aliás, ele quer esse nariz entupido, escorrendo mesmo. Assim que é bom, né? Só esse, né? Só esse, só esse. Por favor. Que delícia. Gente, tendo dúvidas, mandem, tá? Ah, inclusive, a carbonina. Tá ali, quer saber o seguinte, uma vez minha mãe fez esse pão doce, ele não cresceu. Você tem ideia por que pode ter acontecido isso? Tenho. Pode ser esses vários fatores aí, né? Se a gente não hidrata o glúten antes de pôr a gordura. Se a gente mistura o sal junto com o fermento, né? Ele vai atrapalhar no crescimento. O fermento também específico pra massa doce, ele já ajuda bastante também no crescimento. Tem vários fatores. Não tem mistério, né? Tem gente que sofre pra fazer pão. Não é sofrimento. É só a técnica. Se viu a técnica, vai que vai. É só respeitar esse passo a passo, né? Isso aí. E ele, com toda certeza, é feito dessa forma. Porque tem uma razão de ser, né, Ana? Sim, com certeza. Aí ele vai dar certo. Ó, agora eu vou começar. Já hidratou o glúten. E agora eu vou começar com a gordura, né? Então, coloquei o ovo, que é fonte de gordura. E agora a manteiga. Aí é a hora que absorver aqui, por último, o sal. Uhum. E precisa bater bastante essa massa? Então, Rê, na batedeira e na mão, a gente fala ponto de véu. O que é o ponto de véu? É quando a massa fica bem elástica, que ela fica translúcida, que a gente consegue ver a luz por ela, né? Porém, na mão e na batedeira, ela não fica esse véu tão esclarecido. É mais na amassadeira mesmo. Mas até a massa fica bem lisinha. Então, na mão a gente bateria por quanto tempo? Ah, mais ou menos uns 25, 30 minutos. Ah, é bastante. Na mão, sim, pra desenvolver o glúten. A não ser que tem, né? Tem gente que tem uns brações, assim, fortes, que não é meu caso. Aí vai rapidinho. Mas eu fico uns 25 minutos tranquila ali, pra dar ponto. Rasga bem essa massa, tem que fazer aquele trabalho... Isso mesmo, tem que fazer o movimento de rasgar pra desenvolver o glúten, né? Porque também, se a sova não for bem feita, não desenvolve o glúten, não vai desenvolver a massa, né? Não é só também o fermento. Tem que ter essa qualidade também na sova, tá? Bom, eu vou deixar ele batendo aqui, enquanto a gente vai começar a fazer o nosso creme, tá bom? Perfeito. Na batedeira são quantos minutos batendo? Uns 5 minutinhos, 3 a 5 minutinhos. Vem mais rápido, né? Ah, sim. Agiliza mais, né? Então a gente vai fazer aquele creme maravilhoso. É o creme de confeiteiro, é esse? É o creme de confeiteiro. Clássico. Isso mesmo, abrasileirado. Por quê? Que a gente tem o leite condensado. Porque o creme patissier mesmo, ele não vai o leite condensado, é açúcar, né? Então aqui a gente... É açúcar e leite, basicamente? Isso, e gemas, né? Aí aqui a gente dá o toque brasileiro, né? Então aqui eu vou começar com o leite condensado. Aqui, Rê, eu venho com o amido e eu vou diluir no leite condensado. Ah, no próprio leite condensado? Isso, eu vou fazer uma pastinha aqui. Pra ele não ficar depois com aqueles gruminhos, né? Às vezes a gente coloca no leite, mas daí ele não dissolve o necessário. Por isso que é legal estar diluindo aqui no leite condensado. É até mais fácil, né? De dissolver numa... Bem mais fácil. Numa mistura mais... Cremosa, né? Consistente como essa, cremosa, né? Do que no próprio leite que acaba fazendo os gruminhos, né? É verdade. Ó, aqui já tô colocando o creme de leite. Tô usando de 17% de gordura. E já põe o leite. Isso, o leite e a baunilha já, tá? Lembrando que eu tô saborizando aqui de baunilha, mas ele é um creme neutro, né? Então posso saborizar com qualquer essência de coco, pistache, amêndoa. E a gente coloca esse fogo em que temperatura? Pode colocar a média, por favor. Média? Isso, aqui eu tô colocando, misturo bem antes de colocar no fogo, tá? E agora eu vou misturar. E aí fica até pegar a consistência que a gente precisa. Isso, ele engrossa rapidinho, Rê. Ele levantou fervura, ele já vai começar a engrossar, tá? Tá. Então você disse que dá pra saborizar da forma que quiser. Sim, sim. Com pasta saborizante? Com pasta saborizante. Até com chocolate mesmo, né? Por exemplo, depois que ele ficar pronto, eu posso acrescentar aqui uns 100 gramas de chocolate meio amargo, bem picadinho. E tá colocando nele, fazendo um creme de chocolate. Nossa, que delícia de chocolate, hein? É, paçoca, pode estar colocando, fazer um creme aqui de amendoim. O famoso pistache, que tá super na moda. Super na moda. Tem muita coisa aqui que pode estar fazendo pra saborizar. A Dira Mora é das minhas, a Vagda também tá aqui perguntando do doce de leite. Ela disse, eu amo esse pãozinho recheado com doce de leite. Ai, uma super dica, que fica até mais suave, depois desse creme aqui, ele esfriar totalmente, acrescentar 200 gramas de doce de leite nele. Aí eu tenho um creme de doce de leite. Nossa, gosto. Daí não fica tão enjoativo. Se bem que a cor que ele fica, né, desse pâtisserie brasileirado, por ter leite condensado, ele fica com uma corzinha, né? Lembrando, né? Ele ganha um tom, assim, de um doce de leite clarinho, né? Sim, exatamente. Aliás, esse tom que tá aqui é o doce de leite que a minha tia Maria fazia. Ah, gente, que delícia. Eu chegava na casa dela, sempre tinha um doce de leite dessa cor aqui, ó. Olha que bonito. Ai, desculpa. Aqui, ó. Olha que lindeza. Os doces de leite clarinho, né? Meu Deus. Eu gosto mais. Muito gostoso, não. Eu já gosto dos mais escuros. Mais escuros. Me lembra da tia, mas eu gosto daquele escuro mesmo. Maravilhoso, adoro. Então aqui a massa já deu ponto? Já deu ponto. Bem rapidinho. Isso. Vamos ver? Aí ela vai ter que descansar? Isso. A gente deixa ela descansando uns 10 minutinhos pra ela perder a resistência do glúten, pra a gente poder manipular. Uhum. A gente já tem até uma pronta aqui. Isso. E se você quiser ir trabalhando a massa... Isso mesmo, ó. Eu posso ir mexendo pra você. Tá jóia. Ou também aqui, ó, é só levantou fervura, já deu, tá? Tá. Tá bom. Eu vou deixar ele aqui do lado que a gente já tem um pronto. Pode ser? Beleza. Uhum. Então tá bom. Você desliga aqui pra mim? Tá aqui. Ai. Que a gente já tem esse maravilhoso que eu mostrei aqui prontinho. Isso. Por aqui. Você passa o desmoldante pra mim? Claro. Por favor. Aí essa massa, eu não trabalho com a mesa enfarinhada, tá? Que tem gente que tem mania, né, de sempre que vai trabalhar com pão, jogar farinha de trigo e tudo mais. Mas daí ela, a gente não tem necessidade. A gente trabalha com óleo, com gordura aqui, tá? Pra trabalhar com ela. Se você não tem um desmoldante, posso passar óleo de soja mesmo? Pode passar óleo de soja mesmo. Olha que massa deliciosa que ela fica. Nossa, tá bonita mesmo. Ela fica bem lisinha. Quando a gente fala, né, ah, do ponto de véu, que a gente não consegue tirar muito na mão ou na batedeira. Mas ela estando bem lisinha, essa massa, eu consigo ver que ela foi desenvolvida. Olha lá o véu, tá? Que a gente... A gente vê o outro lado e ela não rasga. Isso, ó, é a elasticidade dela que a gente precisa obter, né, através da sova. Perfeito. Então aqui agora, a gente vai separar porções... De quanto? De 50, 45, 50 gramas. E pra fazer essa receita, eu preciso desses canudinhos de alumínio? Sim, mas pra quem não tem, a gente faz uma solução aqui, ó. Ah, legal! Pra ninguém ficar sem fazer, né? O que é muito importante, tem que untar bem essas canolas, tá? Porque senão esse pãozinho não sai daqui. Ela não sai de dentro nunca mais. Então, precisa untar, ok? Ok. Bom, então aqui a gente vai porcionar. Lógico que é ideal porcionar tudo na balança, né, pra ficar tudo igualzinho. Porque aqui a gente vai agilizando aqui com o tempo. Né, então eu vou moldar aqui pra vocês verem. E essa receita que você passou, dá pra fazer quantos desses pãezinhos? 20. Aqui a gente fez meia receita, tá? Mas dá pra fazer 20 pãezinhos. Bastante, né? Bastante. Eu boleio. E agora aqui, ó, a gente vai abrir essa massa fazendo um rolinho. Movimento aqui, ó, do centro da minha massa pra ponta, ó. A gente vai fazendo uma tirinha. Ela realmente ficou uma velocidade ótima, né? Sim. A gente não consegue perceber. Abre até quanto, hein? Então, aqui você vai abrir de olho, Rê, dependendo da espessura que você quer. E aqui, ó, porque se vai sobrar massa, você vai e enrola de novo, junto e vai enrolando. Ó, eu vou enrolar ela aqui na canola, ó. E vou levar pra fermentar. Ele fermenta rapidinho, tá? Então, assim, em tempo aí de 15 minutinhos, ele já fermentou. Então, depois que eu enrolei nessa forminha, eu preciso deixar descansar mais uns 15 minutos. Isso, pra fermentar. Então, tem dois momentos pra descansar. Isso. Depois que a massa bateu, 10 minutinhos. Isso mesmo. E depois que fez a modelagem. Depois que fez a modelagem. Ó. Então, dá pra fazer? Ah, eu ia te pedir isso. Isso, só pra mostrar. Porque não vai ser por falta de forminha que você não vai fazer essa receita, hein, gente? Isso mesmo. Não tem desculpa, hein? Não mesmo. Depois tem que marcar a gente lá no Instagram, pra gente ver como ficou. Sabor de infância mesmo, né? Isso mesmo. Que legal. Eu também não sabia, Nancy, que essa receita tinha esse nome de nariz entupido. É engraçado, né? Que maravilhoso. Ó. Aqueles nomes de brincadeira, né? Que é o turma. Tá? Dá pra fazer. Legal. Não é por falta de forminha que vai ficar faltando pão. De jeito nenhum. Aí, descansou 15 minutos, vai pro forno. A gente precisa pincelar alguma coisinha nele? Precisa, precisa. A gente pincela com gema, né? Pra ele ficar bem douradinho. E leva o forno aí a 170 graus, mais ou menos. Rapidinho. Uns 20 minutinhos ele já assa, tá? Rápido mesmo. Ele é bem rápido. Beleza. E aí, eu posso rechear ele ainda quente? O certo é esperar ele esfriar totalmente. Porque senão o recheio vai ficar vazando, né? Então, é importante que ele esfrie. Tá. Aí, eu vou pegar uma colher pra você. Obrigada. Imagina. Os moranguinhos aqui pra enfeitar no final, né? Isso. Que vai ficar bem lindo também. Ó o creme, Rê. Ele fica maravilhoso, ó. Maravilhoso. Então, tem que esperar esfriar tanto o creme quanto a massa, né? Isso, isso mesmo. Quanto tempo dura, hein, esse pãozinho? Qual a validade? Ele refrigerado, sem o recheio, até 15 dias tranquilo. Pode deixar. Você dura? Ou deixa um saquinho de congelar. E daí, você deixa ele na geladeira. E ele pode congelar também. Sem o recheio, tá? O recheio dura quanto? O recheio, ele dura... A validade do recheio é até 15 dias. E daí, com o pãozinho recheado, mais ou menos 5 dias refrigerado também. Tá. Olha que belezinha. Ó, super facinho. Quantos a gente vai rechear? 5? Pode ser, um pra cada um, né? Pra cada um. A gente tá em 6, na verdade. Ótimo. Rapidão aqui. Ó, super prático. Coloca dos dois lados. Sim. Pra vender, maravilhoso. Pois é, e olha que rápido. É isso mesmo. Rê, não posso esquecer de mandar beijos. Manda, quando você quiser. Quero mandar um beijo pro pessoal lá do Rio Grande do Sul. Tava lá ontem. Estão todos nos assistindo. Beijo pra todo mundo lá. Que legal, que cidade você foi. Isso. Pra as minhas formiguetes. Eu tava em Passo Fundo. Ai, que demais. Isso. E também quero mandar um beijo pro Rodrigo e pra Dona Beija, que estão me assistindo também. Muito bom, que legal. Obrigada. Beijo pra todos. Obrigada pela audiência. Aqui. E aí você vai enfeitar com creme de avelã por cima ou esse chocolate derretido? É creme de avelã. É na formiga tem creme de avelã, né? Não tem jeito. Ah, que delícia. E fica tão bonito, né? Fica lindo demais. Ah, não tem o creme de avelã. Pode fazer um ganache. Ou até com o próprio creme mesmo, do recheio, né? Com o próprio creme, com doce de leite. Cozinha uma lata de leite condensado, tá resolvido, né? Tá tudo certo. Olha que beleza. Aí, rapidinho. Agora é só colocar os moranguinhos e estamos prontas para o ataque. Isso aí. Tem espaço pra mais uma formiga, né? Nossa. Lógico que tem. Sempre tem. Aqui tem o formigueiro inteiro. Olha que delícia. Tem mais formigões? Tem mais dois, tem. Turma, bora. Cadê o formigueiro? Vamos que vamos. Gente, e que bonito que fica, né? Fica linda, né? Fica linda. Confunde, né? É, eu fico fazendo conta também, quando eu vejo os copos de água. E aí eu sempre fico procurando meu café. Aqui tem, aqui não tem, aqui não tem. Ah, então esse é meu. Eu vou até puxar a cadeira pra você, ó. Ai, que... Olha! Como ele está gentil. Obrigada. Que formigão. Oi, Jorge Pet. Tudo bem? O Rê, e esse pãozinho aqui, eu fiz uma rosta recheada, é a mesma massa do canudinho. Nossa, eu acho que a gente vai ser obrigada a ver. A mesma massa. Você colocou que recheio dele? O do creme. O mesmo creme? Isso. Olha que lindo que ficou. Mais uma opção, é uma massa versátil, né? Esse canudinho deu água na boca. É creme em cima, é creme de avelã? É isso. Aquele que a gente conhece. Eu vou tirar o moranguinho pra cortar aqui e a turma ver como é que ele tá dentro, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Fofinho, hein? Olha isso. Olha que espetáculo. Meu Deus, e o pão tá tão macio, né? Nossa. Que malhinho. E tá tão, peraí, gente, mentira. Como é que fala? É mocap, né, príncipe? Que fala? Mocap, mocap. Mocap. É fake. É fake, não é, Jorge? É fake, não é, Jorge? Não é fake, não. Maravilhoso. Gostou? Acho que a tia não ouviu o nome desse doce, que ela vai adorar. Ah, não ouvi mesmo, qual é? Conhecido como nariz entupido, tia. Ou maria entupida. Nariz entupido. Exatamente. Nossa, maravilhoso. É o docinho do alérgico. Me dá um abraço pro meu otorrinos, pro meu Alfredo. Tá aqui, ó, em sua homenagem a todos os otorrinos. Tamo no nariz entupido. O meu doutor Alfredo também é? É. Não é muito bom esse nome, eu amei. Nariz entupido. Nariz entupido. Uma graça. Doirante. E tá muito entupido lá dentro? Tá. Tá bem entupido. Tá bem entupido, ainda bem. Maravilhoso. Esse é o único que a gente quer, quanto mais entupido, melhor. Exatamente. É verdade. Por favor. Eu fico um pouco na mesa aqui, mas o silêncio na mesa é sinal que... Exalece, né? Tá, sinal que o pessoal tá comendo. Formiga, parabéns. Obrigada, meu amor. Nossa. E você usou o creme? Pra fazer uma taça bombom de uva. Nossa. Olha que lindo. Essa foi pra você, viu, Thiago? Eu falei que quando você voltasse a comer doce, eu ia caprichar. Ah, Thiago. Ah, Thiago. Esse tem o né, né? Esse tem o né. Esse tem o né. Entendeu? É porque eu acho doce bonito, bonito. Mas se não for gostoso, não é doce. Não adianta. É a caloria gratis. Obrigado, entendeu? Não é o doce só ilustrativo, né? Deixa eu cortar esse pão. Por favor. Pra gente ver como é que ele ficou. Vai lá, Thiago. Tá mais fácil pra você, será? Por favor. Então, peraí. Habilidades manuais. Ele não tem. Acho que essa é a melhor. Essa aqui. Esse é brigadeirão, né? Esse é brigadeirão. 70% de cacau. Um formigueiro também ali. Isso, um formigueiro com creme de avelã. E tem um coco molhadinho aqui também. Ai, que delícia. Muito bom esse. Aí você recheou cada bolinha. Desculpa, tia. Você recheou cada bolinha. Olha isso. Isso que eu ia perguntar. O que é? Olha que fofinha essa massa, gente. Presta atenção. E a mesma massa e a mesma recheia. E daí eu fiz bolinhas. Nossa, obrigada. Não dá pra resistir o negócio desse. Nossa. Vamos cortar pra todo mundo aqui. Porque olha, ótimo. Qual é o telefone que eu ligo? Do seu doce? Você me vendeu esse doce? Qual é o telefone? Eu sou só atravessadora aqui. Não fiz nada. Eu tô só lucrando em cima. E é o mesmo que a gente falou no Franchiule. Que a massa é a mesma, mas cada modelo que você faz tem um sabor diferente, né? É verdade. Eu quero isso. Eu quero. Muito obrigado. Será que a turma vai querer gente ver? É um pão maravilhoso. Você vai pirar nesse aqui. O rei, eu acho que você tem que passar o contato da formiga pessoal de casa e já seguir, né? Arroba Ana Formiga Oficial. Arroba Ana Formiga Oficial pra conhecer as delícias dessa maravilhosa. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Delicioso. Ninguém quer falar mais. Só comer. Parabéns. Arrasou, Ana. Arrasou, Ana. Nossa, que pão bom. Que delícia. Muito bom. Bom, né? É gostoso. Parece outro. Nossa, eu fiz assim, voou o coco pra todo lado. Até amanhã, gente. Obrigada pela companhia. Beijo açucarado pra você. Amanhã a gente cesta juntos. Duas e meia da tarde. Duas e meia estaremos ao vivo. Beijo, Jorge. Beijo. Beijo. Vamos lá. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau.